O sentimento de dever cumprido são obras que eram uma grande reivindicação da comunidade em diversas áreas, na segurança, na educação e agora aqui na infraestrutura. Essa estrada que a gente está aqui agora ficou muito bonita, o agradecimento da população é uma coisa que emociona a gente. Então a gente ganha muito com isso e Santa Catarina está de parabéns e essa região aqui produz muito e ela precisa desse investimento. Então é uma coisa bonita ver isso se materializando. Olha, o asfalto para nós representa muito, porque quem viveu aqui todos esses anos no barro, na poeira e hoje você ter um asfalto é completamente diferente. Essa fábrica de imóveis que a gente está aqui na frente tem quase 400 funcionários, uma presença internacional importante, exportando 25% do que ela produz. É isso que o Brasil precisa fazer. Agora uma empresa desse porte, uma presença internacional, ela tem que ter infraestrutura. Não pode ter estrada de chão, não pode ter a poeira, isso desqualifica a produção. Então uma obra dessa vai ajudar no crescimento da empresa e da cidade. A событиi do Brasil principalmente, afinal da cidade. Não pode ter agregado no crescimento. Sãobreak como financeira. UmannVErd compacto, que os complicados. E eu atingimos o programa da cidade. Que a gente tem caso de um ano de novo. E aí, o Brasil precisa não pode ter regarder como edifícios da gente. Obrigado.